Bom dia, meus alunos, professores não só do Rio, mas do Brasil todo. Estamos aqui mais uma vez para falar de matemática, discutir matemática, o que é sempre muito bom. E no PapMand hoje, eu tive antes planejado fazer mais uma aula sobre história da matemática, mas resolvi adiar um pouco, porque uma coisa importante aconteceu. O MEC, no Plano Nacional de Educação 2014-2024, deixou obrigatório a implantação de um currículo mínimo para as escolas. Coisa que nós nunca tivemos. E vamos ter. E se chama, então, a Base Nacional Comum Curricular. Esse programa foi muito discutido, em particular no ano passado, ganhou colaborações dos centros acadêmicos, nas sociedades de matemática, professores avulsos. E, mais ou menos, já está praticamente pronta. E, a partir de janeiro do ano que vem, ela começará a ser implementada. Naturalmente, que isso vai demandar um certo tempo. Assuntos que eram tradicionais nas escolas foram completamente eliminados, como números complexos, teoria das equações, relações de Girard, produtos de matrizes determinantes. Tudo isso sai. Entram coisas mais modernas, matemática discreta, incluindo grafos, mais estatística, mais coisas ligadas à tecnologia. Então, é claro que as pessoas vão ter que aprender. Esse currículo é um currículo mínimo, se bem que já é um bastante extenso, mas é considerado mínimo de tal maneira que, em cada região, você possa complementar com aspectos diversos, de acordo com a região e com a vontade dos professores. Eu quero mostrar aqui. Eu quero mostrar aqui. Essa é a entrada do site. Vocês podem acessar a partir do BEC, Base Nacional Comum Curricular. A proposta é bastante moderna, no sentido que, antigamente, por exemplo, na primeira série do ensino médio, a gente ensinava tudo de função. Depois, vinha a segunda série, tinha trigonometria, PA, PG, não sei mais o que tal. Eram, assim, coisas estanques. Agora, a coisa foi modernizada, foi arejada, muitas sugestões vieram até de currículos de outros países, como Austrália, Finlândia. E a coisa é feita em espiral, e o ensino, então, no ensino médio, fundamental também, mas eu estou mais ligado no ensino médio. É feita em cinco eixos. Geometria, que percorre as três séries. Números e operações, grandezas e medidas, matemática discreta, aí inclui combinatória, probabilidade, diversas estatísticas, e álgebra e funções. Esses cinco eixos estão presentes nas três séries. Então, no capítulo Álgebra e Funções, por exemplo, na primeira série você tem um conceito de função, você tem função afim, não me lembro se tem função quadrática. É, tem função quadrática, sim. Na segunda série é que vai aparecer o logaritmo exponencial, na terceira série é funções trigonométricas, Então, cada um desses eixos caminha nas três séries. E, quando a gente abre a Base Nacional como um curricular, o primeiro assunto da primeira série... Primeiro ano do ensino médio, no eixo Geometria, compreender o conceito de vetor. Isso aqui no Rio de Janeiro, eu tenho que explicar, não é grande novidade, porque no Rio de Janeiro nós habitualmente já falávamos em vetor. No restante do nosso país, não. São Paulo, por exemplo, o vetor era coisa de física. Tanto que a geometria analítica que se vê nos livros didáticos é ainda completamente tradicional. Então, começa com o conceito de vetor, operar com os vetores, isso vai continuar no segundo ano, utilizar o conceito de vetor para associar figuras congruentes à composição de transformações e tal. Enfim, esse conceito vai fazer parte da vida escolar. Então, foi por isso que a gente, nesse PapiMem e no próximo de janeiro, vamos tentar falar um pouco sobre essas coisas novas que, obviamente, os professores têm que se preparar para saber como ensinar, como introduzir isso da melhor maneira possível. Ok? Ok? Ok. 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 Bem, mais uma vez, lembro que eu estou falando para professores. Então, pela primeira vez aqui no Pac-Man, a gente vai falar de um assunto que nunca falamos antes, não é absolutamente para ano que vem você querer transpor diretamente para os seus alunos tudo o que eu falar aqui. Tudo o que eu falar aqui tem que passar por um filtro dentro da sua cabeça e quando você tiver que dar esse assunto, você, já tendo pensado bastante, saberá fazê-lo da melhor forma possível. Como o vetor é um objeto da álgebra linear, essencialmente do curso superior, em todos os textos que nós conhecemos há uma grande formalidade e nós, então, temos aqui o desafio de tornar esse assunto um pouco mais palatável ao aluno adolescente. Então, já vou avisando que não vou ser excessivamente formal, mas vou ser preciso. Então, notações simples, conceitos simples, mas não deixando nada para trás. Portanto, imagine um segmento. Então, um vetor nada mais é do que um segmento no qual eu atribuo um sentido de percurso. pode ser de A para B ou de B para A. Então, se eu combinar que eu vou percorrer de A para B, eu criei um objeto que vai ser representado por vetor AB ou, se eu colocar uma letrinha minúscula, o vetor V é o vetor de origem A e extremidade B. Ah, então não é obrigatório falar em equipolência? Não é obrigatório. O vetor é um segmento orientado e, mais simplesmente ainda, o vetor é uma seta. Uma seta é aquele que você vê ali. Bom, uma vez que eu introduzi um objeto novo chamado seta, eu tenho que combinar com vocês algumas coisas. Primeiro, quando é que duas setas são iguais? A palavra igual é utilizada na nossa linguagem comum e também em matemática com sentidos muito diferentes. Uma criança, por exemplo, vê um carrinho na loja de brinquedos e diz é igual do papai. Ele usou o igual da maneira que ele imaginou. Talvez ele esteja pensando na cor ou talvez ele esteja, se ele conhece o modelo, ele está pensando em semelhança, mas usou a palavra igual. Na famosa obra de Euclides, a palavra igual ele usa em vários sentidos. Triângulos congruentes ele chama de igual. E quando ele está falando de área, triângulos de mesma área, ele também fala igual. Então, igual depende do sentido a que nós estamos conversando. Eu tenho aqui pedaços de giz. Esses dois pedaços de giz aqui são iguais? Pois é, depende. O igual tem que ser definido. Esses dois são iguais? Também depende. Se você não disser o que é igual, vira um machismo. Correto? Quando se trata de segmentos, igual significa congruente. Então, eu digo, dois segmentos são iguais quando têm o mesmo tamanho. Então, igual significa congruente. Para setas, então, nós vamos combinar a igualdade de duas setas significa mesmo comprimento. estão na mesma reta ou em retas paralelas e mesmo sentido. A primeira coisa importante quando a gente fala em setas é o critério obrigatório para dizer quando duas delas são iguais ou não. aqui nessa casa a gente não inclui. É uma opção. A pergunta do colega foi se eu falei mesma reta ou retas paralelas. E a pergunta foi que muitos consideram retas coincidentes também como paralelas. isso é uma possibilidade de você definir assim. Aqui não fazemos porque nós associamos uma reta no plano como uma equação do tipo AX mais BY igual a C. Uma outra reta e associamos o fato das retas serem coincidentes com um sistema indeterminado e retas paralelas o que os outros falam paralelas distintas mas aqui a gente só fala paralela com um sistema impossível. Então a questão de paralelo não se preocupe você define como você achar. Então para mim retas do plano são paralelas quando não tem ponto comum. Muito bem. Além disso não vou escrever tudo mas é preciso combinar que exista um cara chamado vetor nulo qualquer ponto do plano é um vetor nulo ou seja vetor de origem P e extremidade P é um ponto eu chamo isso de vetor nulo uso esse símbolo e um simétrico que significa que cada vetor vê possui um outro em que apenas o sentido é diferente então vai ser representado daquela forma. Bom então já tenho os meus objetos chamados vetores. o interessante é que nós podemos fazer contas operar com os vetores não é? Então as operações que todos vocês conhecem vou passar rapidamente por elas imagine que você tenha dois vetores U e V dois setas portanto não é? Então somar duas setas significa a partir de um ponto qualquer do plano não é? tirar uma cópia de U portanto esse é o mesmo U a partir do mesmo ponto uma cópia de V completar o paralelogramo e definir na diagonal desse paralelogramo o mais V uma outra possibilidade é você a partir de um ponto qualquer do plano desenhar uma cópia de U e a partir da extremidade de U traçar uma cópia de V essa segunda maneira de ver as coisas se chama regra do polígono e permite você então somar vetores qualquer quantidade de vetores vai desenhando cada um a partir da extremidade do anterior é claro que pela regra do polígono não é cada vetor formado com seu simétrico dá o vetor nulo não é o vetor V vai o menos V volta para o lugar onde você estava então você não saiu do lugar a subtração aí sim a subtração só envolve dois vetores imaginem que eu queira fazer U menos V então a partir de um ponto qualquer do plano eu faço uma cópia do vetor U que eu dei a partir do mesmo ponto faço uma cópia da seta V e o vetor diferença é obtido fechando seu triângulo apontando o sentido para o primeiro vetor este é o U menos V se eu orientasse ao contrário seria V menos U claro você pode ver perfeitamente que essa figura satisfaz o critério da soma V somado com U menos V como V cancela com menos V dá como resultado U e ainda a multiplicação por número real dado um vetor V se alfa é um número real alfa V é um vetor que tem está na mesma reta que V ou é paralelo a ele nem vou repetir muitas vezes porque isso tanto faz desenhar em cima ou numa reta paralela cujo comprimento se alfa for positivo é alfa vezes o comprimento de V então você tem um V vetor 2V 3V 4,7V raiz de 3 vezes V e caso alfa seja negativo com sentido oposto aqui aqui alfa positivo aqui alfa negativo essas são as primeiras operações adição regra do paralelogramo regra do polígono subtração completando o triângulo e multiplicação por número real então quando se multiplica um vetor por um número eu estou criando um outro vetor na mesma reta ou numa reta paralela como quiserem quando esse número for positivo eu estou no mesmo sentido quando negativo sentido oposto ao vetor dado bem o próximo passo é considerar estamos falando em vetores no plano então ainda não está na hora de falar naquelas coisas de aqueles produtos doidos está no plano então novidade o meu plano inicialmente estava vazio aí eu coloquei nele setas zilhões de setas de todos os tamanhos possíveis todas as posições possíveis agora nesse plano eu vou adotar um ponto que eu vou representar por O chamado origem do plano é claro que vocês conhecem o plano cartesiano o plano cartesiano tem origem zero zero só que no momento eu ainda não tenho os eixos eu só tenho a origem então nós vamos fazer uma identificação para cada ponto P do plano cada ponto P do plano eu vou associar eu vou colocar uma uma etiqueta nele eu vou associar o vetor OP e vou escrever assim P é a mesma coisa que OP com isso cada ponto ele fica mais rico porque ele é um ponto mas também é quando eu quero a seta que vai dar origem a ele combinado? evidentemente que se eu fizer um paralelogramo paralelogramo desenhei um outro vetor que tem o mesmo tamanho paralelo se eu chamar esse vetor de V isso aqui também é V vetor portanto não tem um lugar certo para ele ficar um lugar fixo o vetor é uma seta então para cada ponto P eu defini um vetor e esse vetor pode habitar qualquer lugar do meu plano e é o mesmo vetor não mudou não é V' não é o mesmo vetor está certo? bem isso que vai evoluir bastante me permite calcular por exemplo onde fica o ponto médio de um segmento antes apaga vetor determinado por dois pontos então meu plano tem uma origem e eu tenho dois pontos A e B tenho os pontos A e B e a seta que vai de A para B vou fazer o seguinte truque vou criar um vetor que vai da origem até A outro vetor que vai da origem até B pela regra do polígono o vetor OA mais o vetor AB dá como resultado o vetor OB mas eu acabo de combinar com vocês que se o meu plano tem uma origem dada escrever OA é a mesma coisa que escrever simplesmente A escrever OB é escrever simplesmente B se eu imagino dar uma letrinha simples para o vetor eu fico com algo assim que é muito bonito um ponto mais um vetor dá outro ponto vocês conseguem imaginar alguma algum lugar em que se usa a palavra vetor sem ser em matemática biologia exemplo doença é como é o nome do mosquito que transmite a dengue Aedes aegypti como é que os biólogos falam sobre esse mosquito ele é o vetor da dengue o que que tem essa palavra mágica vetor vem de uma palavra latina pere significa aquilo que transporta então vetor tem essa ideia vetor é um elemento que transporta transporta dengue transporta zika transporta qualquer elemento transportador é um vetor essa é a ideia aqui vetor é um elemento que transporta A em B então você tem A acrescentando a esse ponto um vetor você é transportado para B também se pode a partir dessa relação escrever a B é a diferença entre as suas extremidades somando menos A dos dois lados lembrando que isso daqui significa não são simplesmente letras são vetores B significa o vetor OB A significa o vetor OA mas é muito prático a gente pensar e na nossa cabeça imaginar esse fato um vetor uma seta é a diferença entre as suas extremidades para você ter isso você não precisa ainda ter eixos você só precisa ter um plano com uma origem determinada já vou subir bem todos vocês a essa altura vocês já usam o GeoGebra que é uma das maravilhas do mundo da computação e que veio nos ajudar assim enormemente no nosso ensino na minha tela eu botei uma origem está ali o ponto O eu vou aqui também com toda liberdade assinalar um ponto A e um ponto B e vou escrever aqui embaixo aqui embaixo vou escrever que o ponto P é igual a A mais B caramba estou somando pontos olha o que ele fez ele compreende o programa compreende essa nossa linguagem que quando eu escrevo A isso é um ponto mas também é o vetor que vai dar origem até esse ponto essa dualidade é que nos dá uma riqueza enorme então o que o programa fez sem que a gente percebesse o programa entendeu que existe um vetor que vai daqui até aqui existe um vetor que vai daqui até aqui ele completou o paralelogramo e desenhou o vetor soma vai daqui até aqui então nesse desenho não é o vetor W que é o vetor OP é a soma U mais V mais U é o ponto A e V é o ponto B então nós podemos trabalhar com essas letras somar subtrair fazer o que a gente quiser se eu fizer a diferença A menos B o que será que ele vai fazer a diferença A menos B é a seta que vai de B até A não é isso será que ele vai desenhar essa seta então eu vou digitar aqui A menos B eu vou chamar de chamar de D por exemplo D opa D é igual a A menos B vou dar E olha onde ele botou o D o que ele fez o que ele fez foi isso ele pegou essa seta que vai de B até A e desenhou a partir da origem é a mesma é o mesmo vetor perdão essas duas setas vermelhas são iguais tem gente que fala inclusive que no lugar de usar vetores iguais diz que eles são representações do mesmo vetor trata vetor assim como uma coisa mais abstrata e cada seta que eu vejo eu estou vendo uma representação dele então essa história de você considerar o plano com origem e associar cada ponto ao vetor correspondente é uma atitude simples e é uma atitude moderna e é assim que os programas trabalham eles entendem exatamente essa essa ideia é uma atitude e é uma atitude então o que eu estava falando quando eu quero achar o ponto médio então vetorialmente se eu quiser achar onde está esse ponto a gente constrói um vetor de A até M e um outro de M até B ao fazer isso eu criei vetores iguais porque eles estão na mesma reta eles tem mesmo tamanho porque o ponto M é ponto médio e eu orientei no mesmo sentido então a gente escreve que o vetor AM é igual ao vetor MB porém AM se escreve M menos A e MB B menos M por aqui podemos operar normalmente e o resultado é exatamente o que se espera é a média das suas extremidades para as suas extremidades quando vocês estão na mesma reta a média que você está na mesma reta ou seja o que você está na mesma reta não são se許 Rapidamente. Origem A e B, e eu aqui escrevi M igual, parênteses, A mais B, dividido por 2. O programa entende isso. Ali ele. Você lembra onde é que estava o A mais B, não é isso? O A mais B estava lá, né? Então, o que ele disse? Dizer que M igual a A mais B sobre 2 significa dizer... Perdão. Significa dizer que o vetor OM... Significa dizer que o vetor V, vermelho, né? Que é o vetor M, é a metade do vetor C. Então, todos esses algebrismos que nós fazemos com os pontos, né? A máquina entende. Por exemplo, se eu multiplicar o ponto A por 2, o que você acha que vai acontecer? Eu vou criar o ponto P, que se chama 2 vezes A. Pronto. Olha o ponto P igual a 2A. O que isso significa? Que o vetor OP é o dobro do vetor OA. Então, essa é a atitude, digamos, moderna, né? De tratar os vetores. Bom... Bom... É claro, então, que agora, além da origem, a gente vai colocar eixos. Então, cada ponto, consequentemente, cada vetor, vai ser representado por um par ordenado. Assim como eu posso somar, subtrair vetores, eu tenho que combinar as operações correspondentes com os pares ordenados. Diferença. E multiplicação por número real. Eu já tenho os vetores soltos, eu já tenho os vetores no plano com origem, e agora nós vamos colocar eixos perpendiculares. Obrigado. Então, agora, cada origem continua aqui. Cada ponto tem a sua localização dada por duas coordenadas, a abscisa ordenada. Nós vamos combinar que o vetor associado a ele seja escrito exatamente da mesma forma. Então, o ponto P, que é a mesma coisa que o vetor OP, é o par ordenado XY. O que é a mesma coisa que o vetor associado é o par ordenado. Então, se eu tiver uma outra seta em qualquer outro lugar do plano, mas que seja igual a V, as coordenadas desse vetor são exatamente os números X e Y. Isso significa que, para você se deslocar de A até B, você precisa andar X unidades na direção horizontal, e Y unidades na direção vertical. Essa figura pode estar em qualquer lugar do plano. Então, em qualquer lugar que essa seta esteja, esse vetor é representado por esse mesmo par ordenado. É claro que, se você fizer esse desenho a partir da origem, esse par ordenado agora mostra a localização da sua extremidade, que é o ponto XY. Portanto, agora que começa, digamos, a geometria analítica, antes você escrevia assim que o ponto A tem coordenadas 3 e 2. Isso é uma coisa estática. Agora você passa a escrever A igual ao par ordenado 3 e 2. Sentiu a diferença, não é? Dinâmico. Então, com isso, você pode operar. Coisa que aqui o A era só um nome. Agora não, agora é um objeto que você pode operar. Você pode somar A com B, subtrair, multiplicar. Ou seja, a interface algébrica é feita dessa forma. Então, por exemplo, o comprimento do vetor é o seu módulo. O seu comprimento, que eu vou representar assim, nada mais é do que a aplicação do teorema de Pitágoras. Vai dar a raiz quadrada de X ao quadrado mais Y ao quadrado. Você consegue calcular distâncias. Você consegue calcular distâncias. Então, se eu tenho dois pontos, a distância entre eles, na minha cabeça agora, eu faço um vetor que vai de A até B. Explicando melhor, né? O vetor que vai de A até B é a diferença B menos A. Então, essa é a diferença de pares ordenados. E a distância entre A e B é o módulo desse vetor. Portanto, raiz quadrada de X' menos X ao quadrado Y' menos Y ao quadrado. E a distância entre a Nascita e a sociedade bem o que vai de A se algo mais importante do que a gente tem a ver. As следas aí, ve responsáveis antes de iruk morando por favor de campeonato o que vai ser. Agora, ontem duasノis. Aqui com a 0 aí. Uma ferramenta muito útil. E o que acontece quando eu giro no plano cartesiano um vetor, desenhado a partir da origem, de 90 graus no sentido positivo. Você vê aqui o vetor U na diagonal desse retângulo de base A e altura B. Então, mantendo fixa a origem E, girando este retângulo em torno da origem, você vai obter um retângulo congruente nessa posição. E se este retângulo girou de 90 graus, a sua diagonal também girou de 90 graus. E agora você tem o vetor V, perpendicular a U. Ora, quais são as coordenadas de V? A abscissa A veio aqui para cima. Então, agora, essa ordenada é A. E essa ordenada B veio para cá, mas aqui ela é negativa. Então, ela é menos B. Então, as coordenadas de V são menos B e A. Então, é bem legal isso, quando você pega um vetor de coordenadas A e B e aplica uma rotação de 90 graus a ele, você transforma esse cara simplesmente assim, troca de posição as coordenadas e troca o sinal da primeira. É claro que se você quiser girar no sentido horário, você vai obter o simétrico desse. Então, se você aplicar uma rotação de menos 90 graus, quer dizer, 90 graus no sentido horário, você vai obter o vetor que é o simétrico daquele, que é o B menos A. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Imagine, minha gente, que você tem o quadrado ABCD, do qual eu te digo que o ponto A é 3,1 e que o ponto B é 8,3. Vamos achar os outros vértices C e D, onde estão? Na geometria analítica clássica, isso dá um pouco de trabalho. coeficiente angular, coeficiente angular, coeficiente angular, coeficiente angular da reta perpendicular, lembra, né? Equação da reta, equação da reta paralela. Aqui é assim, os pontos A e B são dados. Então, eu conheço o vetor AB, que é dado pela diferença entre as suas extremidades, B menos A, certo? Concretamente, 8 menos 3, 5, 3 menos 1, 2. Enfatizando, as coordenadas do vetor são aqueles números que você deve somar as coordenadas de A para obter as coordenadas de B. Esse 5 quer dizer o seguinte, se você tem a abscissa de A e soma 5, você vai ter a abscissa de B. Se você tem a ordenada de A e soma 2, você vai ter a ordenada de B. Isso é que são as coordenadas do vetor. Agora você vai rodar esse vetor. Como é, então? Para girar um vetor de 90 graus no sentido positivo, troque de posição as coordenadas e o sinal da primeira. Então, 5, 2, girado, dá o vetor menos 2, 5. Como é que eu obtenho o ponto D? Eu pego o A, somo esse vetor para obter a sua extremidade. Lembra aquela coisa que estava escrito aí, né? Um ponto mais um vetor da sua extremidade. Então, o ponto D é o ponto A, que é o 3, 1, mais o vetor que faz A ir para D. É o vetor menos 2, 5. 3 menos 2, 1. 1 mais 5, 6. Para chegar em C, eu posso usar, por exemplo, o mesmo vetor que eu já conheço. Se aqui o vetor é 5, 2, esse também é 5, 2. Ou poderia sair de B, né? Com esse vetor. Então, quem é C? É D mais esse vetor, chega lá. Então, C é o D, que é 1, 6, mais 5, 2, que é 6, 8. É de uma simplicidade enorme, não é? É muito eficiente. É claro que a rotação de 90 graus é um caso particular de vetores perpendiculares. Esses vetores perpendiculares, o AB e menos BA, eles têm mesmo o comprimento, mesmo o módulo, né? Raiz quadrada de A2 mais B2 para os dois. Então, para terminar, desculpem a correria, a gente vai deduzir uma coisa bem legal e útil. que é como reconhecer vetores perpendiculares, mesmo que eles tenham tamanhos quaisquer. Então, da linha, os dois dois, foram colocados, os dois côté, a gente vai fazer e depois de vetores de setores, agora, a gente vai fazer uma coisa bem legal e Então, o meu desenho mostra dois vetores perpendiculares, um de coordenadas x e y, outro de coordenadas x' e y'. E eu, espertamente, vou fechar esse triângulo. Com esse vetor que é a diferença, né? Esse vetor aqui é a diferença x menos x'. O vetor que vai desse ponto até lá é a diferença lá menos k. Ok? Está certo? Agora eu vou aqui, vou fazer o teorema de Pitágoras, que me diz, então, que o módulo desse vetor ao quadrado é o módulo de um mais o módulo do outro. É rápido. Lembra, né? O que é módulo de um vetor mesmo? É a raiz quadrada de um ao quadrado mais outro ao quadrado, certo? Bom, como aqui eu tenho módulos ao quadrado, então eu não preciso escrever esse radical. Pode ser? Então, vamos ficar assim. Módulo desse vetor ao quadrado é o x menos x' ao quadrado mais y menos y' ao quadrado igual. Módulo desse vetor ao quadrado. x ao quadrado mais y ao quadrado. Mais. Módulo daquele vetor ao quadrado. x' ao quadrado mais y' ao quadrado. Pronto. Agora você desenvolva mentalmente, não escreva, não precisa gastar. Mentalmente. Simplifique. Aqui vai ter um x ao quadrado, não é verdade? Acordou, acabou. Vai ter um x' ao quadrado também? Sobrou aqui o duplo produto, menos 2x' y' ao quadrado. Foi. y' ao quadrado. Também foi. O que sobrou aqui? Menos 2y' e y' Simplifica por menos 2. É isso. Se dois vetores são perpendiculares, essa é a relação belíssima, não é? Que ocorre entre eles. Produto das abscissas mais o produto das ordenadas dá zero. Se os vetores são não nulos, é sim, somente sim. Então, tratando de ver se nenhum dos dois vetores for nulo, e se isso acontece, então isso acontece, isso acontece, isso acontece, pela recíproca do Teorema de Pitágoras, não é? O ângulo entre eles é reto. Então, eu acho que a gente já tem material para fazer os exercícios da lista de hoje. tem distância, tem perpendicularismo, e tem outras coisas também. Amanhã, então, a gente vai ver outras coisas sobre vetores para ficar com um material bastante consistente. Nos vemos, então, hoje à tarde. Combinado? Obrigado, então. Um abraço para vocês.